E preparem as malas, aluninhos, porque hoje nós vamos viajar muito na metafísica aristotélica. Então, vamos começar a aula. Realmente, é um assunto bem viajadinho. Vamos tentar focar, se não entender, vocês já sabem o que tem que fazer. Deixem nos comentários as dúvidas. Mas eu espero que ninguém tenha dúvida. Vou tentar explicar o mais fácil possível. Então, vamos lá. Vamos começar. Já curtem, já comentem se vocês estiverem assistindo, se vocês estiverem gostando da aula. Não me deixem falando sozinha. Interajam, por favor, nos comentários. E é isso, vamos começar a aula. Então, vamos lá. Vamos estudar agora Aristóteles. Vocês estão preparados para essa viagem, né, galera? Se organizem aí. O que tiver para anotar, anota. Separa logo um caderno, um lápis, uma caneta, qualquer coisa. Mas preste atenção. Aristóteles não tem outro nome que nem Platão, tá, gente? Só para constar, o nome dele era Aristóteles mesmo. E ele não nasceu em Atenas. Diferente dos outros filósofos, ele não nasceu em Atenas. Ele é da Macedônia, é de Estagira. Então, esse período que ele nasceu e viveu foi o período da decadência grega e da expansão macedônica. Então, vamos lá. Ele nasceu em 384 e morreu em 322 antes de Cristo. Foi discípulo e crítico de Platão. Deixa eu até marcar isso daqui. Marcar porque é importante. Crítico de Platão. Mas, ué, como é que ele foi discípulo e foi crítico? Gente, Platão falava muito sobre o dualismo, né? Sobre o mundo das ideias e o mundo material. E é um pouco confuso. Se vocês viram a outra aula sobre Platão, é o que eu explico bem direitinho as duas teorias. Falo sobre a teoria da reminiscência também. E Aristóteles não curtia muito essa ideia, não. Então, a gente vai ver isso direitinho. Refutou Heráclito. Gente, pra quem não lembra que eu falei isso na primeira aula, Heráclito falava que tudo era uno. Que as coisas não tinham... Não se movimentavam, sabe? E não é bem assim pra Aristóteles. E a gente vai ver direitinho, porque ele fala muito sobre o movimento. Que pra ele a essência das coisas está no mundo material. Pra Aristóteles, tá, gente? A essência das coisas está no mundo material e no movimento. E já Heráclito dizia que tudo era uno. As coisas, elas eram o que eram e ponto. Então, vamos lá. Aristóteles também foi o tutor de Alexandre o Grande. Ó, a família de Aristóteles era uma família que tinha nome na Macedônia. Porque o avô de Aristóteles já trabalhava na corte do avô de Alexandre o Grande. Tá? Os estudos de Aristóteles foram voltados à metafísica e ele é formado em ciências da natureza. Ou seja, biologia, química, física, tudo isso ele estudava. E, vocês têm que lembrar disso. A sistematização do conhecimento. Ai, professora, pelo amor de Deus, o que é isso? O que você não está falando? Então, a gente vai ver direitinho. Tem que lembrar disso. Aristóteles foi o primeiro filósofo a sistematizar o conhecimento filosófico. Então, vamos continuar para entender direitinho o que é que se deu, o que aconteceu nessa parada aí. Como é que... Por que é tão viajado? Então, vamos continuar. Aristóteles é considerado criador do pensamento lógico. Sempre lembrem disso. Inclusive, eu até anotei. Se vocês quiserem, eu passo para o cronograma que a gente vai ver ainda de filosofia antiga. Que Aristóteles a gente vai ver metafísica hoje, mas ainda tem política, ética e moral, lógica e educação. Gente, lógica é bem importante. Vai ser só um slide para lógica, tá? E é um assunto bem... Pelo menos eu acho um pouco confuso. Lógica. Então, lembrem disso. Quando eu falo de sistematização do conhecimento, está voltado também ao conhecimento lógico. É a mesma coisa. Ah, e a gente não vai parar de ver Aristóteles assim tão cedo. Porque também a gente vai ver Aristóteles quando começar. Filosofia medieval. Por que cristianizaram Aristóteles, minha gente? Na filosofia medieval. E a gente vai ver isso direitinho, porque isso não faz parte da aula. Tá, mas a senhora não disse que ele era da Macedônia? Sim, gente, ele era da Macedônia, mas ele foi para Atenas. Tanto é que quando ele foi discípulo de Platão, foi lá em Atenas. Na academia de Atenas. Ele fundou em Atenas depois que ele viu que ele não ia conseguir nada na academia de Platão. Platão morreu e não deixou nenhum cargo para ele. Na escola, ele fundou a própria escola, que é o liceu. Voltado ao estudo das ciências naturais. Já como eu disse antes, ele é formado nisso, né? Estudos filosóficos baseavam-se em experimentações para provar os fenômenos da natureza. Ciências naturais e natureza a gente não tem muito o que explicar, né? E esse filósofo valorizava muito a inteligência humana, como os outros dois. Só que a forma que ele fazia isso era um pouco diferente. E a gente vai entender o porquê também. Tá, mas antes de falar sobre a metafísica aristotélica, vamos falar um pouquinho da metafísica platônica. Relembrando, mas professora, por que metafísica? E principalmente metafísica platônica, porque a senhora não falou nada de metafísica na aula passada. Calma, porque eu falei, só que eu não falei com essa palavra. Essa palavra que eu estou colocando agora, que é para vocês fazerem um paralelo entre as teorias. Então, vamos lá, prestar atenção. Para Platão, a essência das coisas estava no mundo inteligível, no mundo das ideias. Lá no mundo das ideias, tudo era perfeito, tudo era lindo. E aqui, onde nós estávamos, onde nós vivíamos, era um mundo material, um mundo sensível. E as coisas eram tudo imperfeitas, eram tudo meia boca, sabe? E para Aristóteles, não é exatamente assim. Não funciona desse jeito. Tanto é que, para Aristóteles, ele não fala de mundo inteligível. Ele fala de transformação, mas não fala sobre mundo inteligível. Inclusive, Platão, ele não fala como é que acontece essa transformação de passar do mundo inteligível para o mundo sensível. Ele só fala na teoria da reminiscência, que a gente existe lá no mundo inteligível. A gente sabe que as coisas são perfeitas lá, a essência das coisas. E quando a gente nasce, a alma se prende no corpo e a gente esquece de tudo e vai lembrando com o tempo. Para Aristóteles, não é assim. Como é que funciona? Para Aristóteles, a essência das coisas está tudo aqui, tudo no mundo sensível, minha gente. A essência das coisas está no mundo sensível. Ou seja, é nessa parte que ele começa a ir totalmente contra a filosofia do seu mestre. Como eu falei anteriormente, que ele criticava a teoria de Platão. Então, ele, na teoria dele, de Aristóteles, a essência das coisas estava aqui no mundo sensível. Eita, que ficou horrível, mas enfim. Aí, quando ele fala de essência. Então, está contida no movimento. Isso a gente vai entender direitinho, porque o movimento para Aristóteles era dividido de duas formas, o ato e a potência. Mas isso vai ficar para o próximo slide. Vamos continuar explicando aqui, mais ou menos, como é que funcionava a ideia de Platão. Não foi mal, de Aristóteles. Então, vamos lá. O conhecimento que, para Platão, era adquirido com o passar do tempo que a gente ia lembrando das coisas do mundo inteligível, para Aristóteles era totalmente diferente. O conhecimento vinha através da sensação. Mas como assim, professora, sensação? Gente, a gente está no mundo sensível. A gente está no mundo material. E, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem besta, porque foi o exemplo que minha professora citou, e eu lembro até hoje, desse exemplo. Vê só, isso é o primeiro ano, mas eu ainda lembro. Quando a gente fala em sensação, vamos supor, eu fiz uma fogueira. Fiz uma fogueira, poxa, olhando assim, será que eu posso botar a mão no fogo? Aí eu vou e coloco a mão no fogo, e eu me queimo. E aquela sensação de dor, de ardência, fica na minha memória. E essa memória minha, ela vai gerar uma experiência, para que eu não repita a ideia de querer colocar a mão no fogo de novo. Sabe? E é isso. Conhecimento para Aristóteles vem através da sensação, que vem através, que gera memória, e que gera experiência. Entenderam? Sensação. Sempre lembrem disso. E sensação é questão de olfato. É a sensação tátil, tátil, é tato, olfato, paladar, tudo isso. E é aí que Aristóteles traz à tona a metafísica. Vamos lá. Vamos falar logo da teoria das causas, antes de falar da metafísica. Ai, professora, por quê? Porque fica mais fácil da gente entender. Como funciona a metafísica, se a gente entender primeiro a teoria das causas. Então, vamos lá. Para Aristóteles, existiam quatro causas. E essas quatro causas, elas formavam esse mundo, um mundo sensível. Então, vamos lá. A primeira causa é a causa material, ou seja, é a matéria-prima. Eu vou citar exemplos, tá, gente? De tudo isso. Segunda causa, causa formal. A forma em que a matéria-prima se tornou. Terceira causa, a causa eficiente. Ferramenta que transformou a matéria-prima na matéria formal. E a causa final, que é para que serve o estágio final. Eu vou explicar e vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Eu tenho uma garrafa. De novo, eu com o exemplo da garrafa. Uma garrafa verde de plástico da Tapaué. Imaginem aí. Vamos usar a imaginação, né? E eu tenho a garrafa verde da Tapaué. Dá para as pessoas que eu for usar esse azeite e eu coloco uma foto no slide. Mas vamos lá. E essa garrafa, ela... Qual é a matéria-prima dela? Ah, é o plástico. Não, gente. A matéria-prima dela é o petróleo. O plástico vem do petróleo. Olha a aula de química aí, gente. Brincadeira. A matéria-prima da minha garrafa é o petróleo. Que formou o plástico. Então, a causa formal. Que, no caso, é a forma da minha garrafa. O que aquela matéria-prima, que era o petróleo e virou um plástico. E acabou virando uma garrafa. Então, a causa formal é que virou uma garrafa. Uma garrafa verde, cilíndrica. É isso. Que cabe, sei lá, quantos litros de água. É isso. Então, a causa... Vamos para a causa eficiente. É a ferramenta que transformou a matéria-prima na formal. Eu não sei como é que faz uma garrafa. Não tenho ideia. Como é que funciona. Mas, é o procedimento para formar do plástico, do petróleo para o plástico e para formar a garrafa. Isso é a causa eficiente. E a causa final é para que serve essa garrafa. No caso, seria para colocar água ou para colocar o que você quiser. Essa é a causa final. Só que a gente tem que lembrar também da substância. Que eu ia esquecendo de explicar, mas aí eu olhei aqui para o slide e lembrei. A substância. O que seria a substância? Gente, a substância é a junção da causa material, que é a matéria-prima, com a causa formal. Então, por exemplo, vamos mudar o exemplo agora. Eu sou uma pessoa. Beleza? Eu sou um ser e isso é a minha substância. Eu sou a substância. Eu, como pessoa, sou uma substância. Por quê? Eu sou matéria-prima, que no caso é a matéria orgânica, mais a causa formal, que é a forma que a matéria se tornou. Que no caso é uma pessoa. Assim como, sei lá, um peixe. Um peixe. Vamos pensar em peixe agora. O peixe é a matéria-prima, que é a matéria orgânica de novo. E a causa formal é a forma que ele tomou, né? No caso, ele pode ser grande ou ser pequeno, ser laranja. Vamos pensar naqueles peixinhos laranjas. E ele tem uma cauda, ele tem nadadeira. E essa... E esse é ele. Entendeu? Então, ele é a substância. O peixe é a substância. Eu sou uma substância. É um negócio viajado, né? Enquanto... Eu acho engraçado como viajado é isso. Eu espero que vocês estejam entendendo. Porque eu realmente não sei como é... Para explicar de uma forma mais clara. Mas caso vocês não estejam entendendo, deixem os comentários. Deixem as dúvidas nos comentários. Então, através dessa teoria, das quatro causas, Ele vai de oposição à filosofia platônica. Ai, gente, eu sou muito ruim de coordenação. Ignorem. Então, é através dessas quatro causas que nós conseguimos gerar conhecimento fora do mundo inteligível. É num mundo sensível através da observação dos fatos. Que, no caso, é a matéria-prima de onde é que vem, como é que é formada a substância que não sei o que, esses berere parará todo. Essa observação toda que nós geramos conhecimento do mundo sensível fora do mundo inteligível como afirma Platão. Então, vamos falar agora sobre metafísica, minha gente. Metafísica. Vamos lá, vamos lá. Eu realmente espero que vocês estejam entendendo, minha gente, por favor. Se não estiver entendendo, avisa, tá? Que aí eu refaço a aula e explico de outra forma. Ou explico até por comentário. Então, vamos lá. Filosofia primeira. Conhecida também como metafísica. Tem esses dois nomes. pode cair dessas duas maneiras no Enem. Mas eu... Eu, como uma pessoa que estuda muito isso, vejo mais metafísica, tá? É mais conhecido o nome metafísica. Mas pode vir das duas maneiras. Então, estejam preparados. Porque a gente nunca sabe. Então, filosofia primeira é a mesma coisa. A mesma coisa que metafísica. Então, vamos lá. Conhecida também como metafísica. E o que seria metafísica, professora? Pelo amor de Deus. Como é que a senhora... Como é? O que significa metafísica? Seria algo além do físico. Do palpável e do material. Mas, professora, a senhora não falou que Aristóteles era focado no mundo sensível, no mundo material. E no que a gente vive... Eu disse. Sim. Mas vamos lá. Lembra que ele refuta a ideia de Platão? Da teoria de Platão? Então, ele acaba criando uma teoria nova. Sabe? Porque ele acha que a teoria de Platão é uma teoria muito... Que não serve. Porque ele não explica nem como é que existe a questão da transformação. E as coisas são mutáveis. As coisas se transformam. As coisas mudam. Senão, não existiria mudança, por exemplo, da causa material para a causa formal. Então, Aristóteles explica isso através da metafísica. como é que existe essa mudança. Então, lembrando, metafísica é além do físico, do palpável e do material. A metafísica é algo mais... Uh! Mais viajada. Então, vamos lá. É o estudo da natureza, da realidade. Mas, professora, você não disse que é um negócio mais viajado. É um negócio viajado, minha gente. Porque está além do palpável. Daquilo que a gente pode pegar, daquilo que a gente pode ver, sentir. Entendeu? É a natureza, a essência das coisas. Essa essência das coisas é comum. Nós temos uma essência e uma natureza comum. Então, quando a gente fala de metafísica, a gente fala da ciência do ser enquanto ser. Aí você pensa, meu Deus, essa professora está falando por quê? Que eu não estou entendendo nada. calma. Calma que agora você vai entender. Quando a gente fala de movimento, quando eu falei lá no início para vocês, dizendo que a essência das coisas era o movimento, estava contida no movimento, eu estava falando do ato e potência. Aí você pensa, Jesus, só piora. Calma, calma que não vai piorar não. Vai só melhorar. A aprovação vem, viu? Inclusive, eu achei até um exemplo sobre isso. Então tá, vamos lá. O movimento ele é dividido em duas partes, ato e potência. O ato é a forma atual que é o que a gente tem ou o que a gente é hoje nessa situação. Por exemplo, vocês que estão estudando para vestibulares, concursos, enfim, estão estudando para passar em alguma prova, você é um estudante. Esse, essa é a sua forma atual. Ato, atual, ato e atual, vocês têm que fazer essa ligação. É a sua forma atual. É você enquanto estudante. E a potência? Professora, como assim potência? Potência, potencial, possibilidade. Sempre lembrem disso. A potência, a possibilidade, o que pode vir a ser. Olha aí, a potência é aquele que a gente pode vir a ser. Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas, por exemplo, vai ficar mais fácil. Eu coloquei até escrevi aqui, porque se vocês quiserem anotar, anotem. Então, vamos lá. Em ato, você é estudante. Essa é a sua forma atual. Você está se preparando para fazer um vestibular ou qualquer outra prova. Mas, em potência, você é aprovado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? Pronto. É isso. Vamos supor um lápis. Eu tenho um lápis aqui, achei um lápis, eu vou fazer o exemplo com um lápis. Meu lápis é um lápis que agora está bem pequeno, mas ele era um tamanho normal de lápis, ele era um lápis grande. Em ato, ele era uma madeira com grafite dentro feito para escrever. Mas, com o tempo, foi ficando gasto e foi se desfazendo, teve que fazer ponta e ele foi diminuindo. Ou seja, a possibilidade que ele continua diminuindo é muito grande. ou ele pode quebrar ou ele pode só quebrar a ponta, ele pode quebrar no meio. E essas são as possibilidades dele. É o potencial dele. Entenderam? Possibilidades. Potencial. Potência. Possibilidade. Sempre lembrem disso, gente. Quando dizem, tipo, ah, fulano é... Vamos supor que você já já está estudando, né? E você, sei lá, você quer ser professor. Vou puxar a sarguinha para o meu lado, claro. Mas, você é estudante, mas você quer ser professor. Você é um professor em potencial. Entende? Você hoje é estudante. Em ato, você é estudante. Mas, em potência, você é professor. Não quer dizer que você vai ser professor. não é algo certo. Porque tem a ver com transformação. O movimento está ligado à transformação. Platão não explica como é essa transformação. Mas, Aristóteles explica. Explicação de Platão, assim, não é que ele não explique, mas é uma explicação mais viajada. E a de Aristóteles, eu não acho tão viajada assim. Essa explicação dele, de ato e potência. eu acho mais tranquilo. Então, a metafísica é isso. Olha, mas vejam só, já vamos para as questões. E a gente já começa com a questão de ato e potência. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão ser segundo a potência e o ato. aí você já fica assim, oi, o quê? Isso mesmo, ser segundo a potência e o ato. Indicam-se dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo de não ser. Mas, por que de não ser? Lembre-se que é um textinho. Ele está afirmando isso. mesmo que você não concorde ou que você não tenha entendido, ele está afirmando isso. Porque a potência é aquilo que você, é a possibilidade, é o não ser, é realmente o não ser. Então, vamos continuar. No sentido de que, com relação ao ser em ato, o ser em potência não é um ser em ato. Gente, tá complexo? Tá. Não vou dizer que tá fácil, que não tá fácil. Eu, se eu disse isso na hora da prova, eu ia ficar logo nervosa. Não vou mentir. Mas, vamos com calma. Quando eu falei que em potência você é uma possibilidade de se lembrar disso. Então, faz sentido de o ser em potência ser o não ser. Entende? Não é algo certo, é algo mutável. é algo mutável, lembrem disso. Potência é possibilidade, então, não é algo concreto. O ser em ato é algo concreto, então, o ser em potência não é o ser em ato. Entenderam? Porque o ser em potência é possibilidade e o ser em ato é algo concreto. Foi isso que ele quis dizer. Pronto. É isso. Então, vamos lá. A partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a teoria do ato e potência de Aristóteles, assinar a alternativa correta. Letra A. Para Aristóteles, o ser em ato... Gente, vocês já sabem o que é para fazer, né? Pausa a questão. Quer dizer, pausa o vídeo. Questão não, pausa o vídeo. Lê a questão. Tenta responder sozinho. Depois que tentar responder sozinho, marco a alternativa e espera para eu explicar. Aí dá play no vídeo e eu vou explicar direitinho. Então, vamos lá. Para Aristóteles, o ser em ato é o ser em sua capacidade de se transformar em algo diferente dele mesmo. Como, por exemplo, o mármore ser em ato em relação à estátua ser em potência. Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Tudo que possui matéria possui potencialidade. Capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de si e tende a se atualizar assumindo ou recebendo aquela forma. Letra C. Para Aristóteles, o bem da verdade existe apenas o ser em ato. A bem da verdade, desculpa, existe apenas o ser em ato. Isto ocorre porque o movimento verificado no mundo material é apenas ilusório e o que existe é sempre imutável e imóvel. Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível das coisas materiais e a potência se encontra tão somente no mundo inteligível, aprendido apenas com o intelecto. e aí então vamos lá. Primeiro vou colocar em vermelho e vou explicar o que é e o que não é. Vamos começar de cima para baixo, né? Aqui já está aqui mais perto. Deixa eu trocar aqui. Segundo Aristóteles, o ato é o próprio mundo sensível das coisas materiais e a potência se encontra tão somente no mundo inteligível, aprendido apenas através do intelecto. Gente, quem diz isso não com essas palavras, mas essa teoria é praticamente toda de Platão, não é de Aristóteles. Segundo Aristóteles, está errado. E outra, Platão também não fala nessas palavras, ele não fala de ato e de potência. Ele fala de mundo sensível e inteligível sim, mas não com essas palavras. Então, essa alternativa está errada, porque mundo sensível e mundo inteligível é teoria platônica. E para Aristóteles, o mundo inteligível não existe. O que nós conseguimos conhecer com o intelecto está tudo no mundo sensível. Então, vamos para a letra C. Para Aristóteles, há bem-ta-verdade existe apenas o ser em ato. Isto é, isto ocorre porque o movimento verificado no mundo material é apenas ilusório e o que existe é sempre imutável e imóvel. Gente, desde o começo da aula que eu falo sobre imutável e imóvel, que inclusive eu falei sobre Aristóteles refutar Heráclito, que fala sobre isso, sobre o imutável e o imóvel. Gente, está totalmente errado essa alternativa. Falso. Para Aristóteles, ele fala sobre transformação e sobre mutabilidade, porque eu nem sei se mutabilidade é uma palavra correta, espero que seja, mas Aristóteles, ele fala sobre a mudança, sobre a transformação, inclusive, ato e potência é transformação, mas vamos continuar. Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Tudo que possui matéria possui potencialidade, capacidade de assumir e receber uma forma diferente de si e tende a se atualizar assumindo ou recebendo aquela forma verdadeiro. Espera aí que eu vou colocar em verde para diferenciar. Achamos a alternativa correta. Letra B. Gente, não tem nem o que explicar, porque eu falei agorinha sobre isso. Mas vamos ver o porquê não é a letra C ou porquê não é a letra A. Foi mal. Para Aristóteles, ser em ato é o ser e sua capacidade de se transformar em algo diferente dele, dele mesmo, como por exemplo mármore, ser em ato, em relação à estátua, ser em potência. O ser em ato não é a sua capacidade de se transformar em algo diferente dele. Isso é o ser em potência. O ser em ato é o que ele é agora e pronto. A capacidade de se transformar em algo diferente é o ser em potência. Então, é por isso que a alternativa A está errada. Certa, a alternativa B. Então, vamos para a segunda questão agora. Segunda questãozinha. Um filósofo relevante da Grécia Antiga foi Aristóteles, aluno de Platão na academia. Fundou sua própria escola, o liceu, pois já não concordava com a filosofia tananã do seu mestre. Destacou-se também por ter criado a teoria da tananã composta por matéria e forma. Composta por matéria e forma. O que é que é a junção entre matéria e forma mesmo, minha gente que eu falei que no caso é a substância matéria e forma. A junção das duas gera a substância que são os seres e também é denominada de ileformismo. Ilemorfismo. Ilemorfismo, minha gente. Isso aí que eu li. Isso aqui está escrito. Eu nem ia fazer de vermelho, mas enfim, já fiz, né? Enfim, continuando. Assinada alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo. Quer dizer, as lacunas do texto. Ai, minha gente, eu não estou prestando muita atenção nessa questão, mas vamos lá. Porque está meio corrido agora para mim, mas vamos continuar. letra A. Ágrafa e vida. A gente falou sobre ágrafa e vida em algum momento. Não, 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 não. Falso. Utópica e alma. Não, 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 não. Idealista e substância. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu ficaria em dúvida nessa questão da utópica, porque eu acho uma teoria muito doida essa de Platão. Mas não chega a ser utópica, não chega a ser algo assim fora totalmente da realidade. Não é uma característica de ser fora da realidade. É a tentativa de uma explicação da realidade. Entenderam? E alma. a uma matéria e forma não cola muito. Então, vamos continuar. Letra C. Idealista e substância. Então, a resposta é letra C. Para quem não entendeu o que é letra C, Platão, ele idealiza muito essas questões do dualismo de dois mundos, do mundo das ideias e do mundo material. E quando a gente fala de matéria e substância, ou de matéria e forma, a gente está falando sobre substância. que eu falei no início do slide, se vocês quiserem voltar para dar uma olhadinha, seria interessante. Vamos ver, porque não é letra D e nem letra L. Subjetivista? Subjetivista? Não. Potência? Transcendental. Transcendental? Não é só por... Não é por quê? Vem do... do mundo das ideias para o mundo sensível. Não, gente. Isso não é transcendental. Teria que ser o contrário. Mas não é bem isso. Platão não fala nada sobre transcender. Caverna? Gente, caverna. A alegoria da caverna que a gente falou em Platão não tem nada a ver com Aristóteles. Cancela. Falso. E falso. Gente, por hoje é só. Eu tentei não me alongar tanto nessa aula porque eu sei que é um pouco confusa as teorias. Então, caso haja alguma dúvida se vocês acharam que eu não expliquei bem e querem que eu explique de novo deixem nos comentários. Avisem se assistiram as aulas também, tá? Porque eu sinto falta dessa interação. Eu sou uma pessoa carente. Eu espero que vocês coloquem nos comentários. Ah, eu já assisti. Ok. Assisti. Só para eu colocar isso, sabe? Só para eu saber quem está assistindo. Só para eu saber quem está vindo com frequência na minha aula. então comecem a fazer isso por favor tanto no YouTube quanto no Class que eu vou colocar nas duas plataformas porque eu soube que tem pessoas que estão baixando o vídeo também para escutar ou assistir depois e no Class é mais fácil de fazer isso baixar o vídeo. Então é é isso. Eu acho que é mais fácil baixar o vídeo no Class. Eu acho. Espero que seja. mas eu vou colocar nos dois. Então é isso, galera. Estudem. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu respondo todos vocês. Ou chamem no privado que eu deixei meu número também da última vez meu número no Instagram. É isso. Valeu, galera. Até a próxima aula.